Meu amor, minha coisa cheirosa! Hoje eu vou mostrar pra vocês meus produtos ricos As minhas makes que eu mostro pra vocês aqui sempre que fazendo resenhas, enfim, maquiagens As makes que são mais caras na minha bancada de gravar vídeos, tá bom? Porque eu tenho makes caras também, mas que eu uso pra maquiar clientes, tá? E é um vídeo a parte, caso vocês queiram saber os meus produtos de maquiar clientes Porque eu tô maquiadora Deixe like do amor se você gosta de vídeos de maquiagem Tem playlist aqui cheio de vídeos de makes Então se inscreve, fica por aqui minha amiga, coisa linda E bora mostrar as minhas riquezas Eu falo riquezas, amiga, mas não é tão rico assim não Acho que o produto mais caro que eu tenho aqui custa 80 reais, gente, sério Eu não costumo comprar maquiagens caras Primeiro, não tenho condições, não tenho mesmo, tá? Vou ser verdadeira com vocês, não tenho Segundo, o canal ele é voltado realmente pra produtos de fácil acesso E produtos baratinhos Não adianta eu vir aqui com uma base de 200, 300 reais Sendo que hoje em dia ninguém tá podendo, gente Inclusive eu, acho que eu nunca vou poder comprar uma base desse valor E eu acho que eu nem compraria Sinceramente, não compraria Ó, base pra cliente, geralmente, eu tenho um valor aí estipulado Eu pago até 150 reais Mais que isso, eu não pago Isso é pra cliente noiva Noiva, por quê? Porque hoje em dia, gente Não dá pra você cobrar muito caro uma maquiagem pra noiva, pra madrinhas Porque o povo tá sem dinheiro, cara O povo não tem dinheiro Então pra trabalhar uma base mais cara aí que eu posso tá investindo Porque tudo investimento é até 150 reais Agora, pra eu tá usando aqui, gravando com vocês O produto mais caro, que é uma base É 80, foi 80 reais Que são essas bases da Natura, ó Tá? Eu amo essa base Só que eu acho que ela é um tipo de produto que vale a pena você ter Tem produtos caros que eu acho que não vale a pena Vamos supor Blush, batom Até mesmo paleta de sombra Dependendo pra quê Eu não acho que vale você pagar, vai, 300 reais uma paleta de sombra Eu, Sully, não pagaria, tá? Eu pagaria até 150 reais, que eu me disse, numa base Que é um produto que vai diretamente no seu rosto Pagaria numa base, pagaria num primer Pagaria em produtos dermos cosméticos Que são produtos que vai cuidar da sua pele, entendeu? Então essa base aqui da Natura Una É uma base que eu não me arrependo de ter comprado Comprei com dor no coração? Comprei! Não vou mentir, comprei sim Meu coração ardeu, ardeu Mas eu precisava dela pra poder fazer vídeo pra vocês Na época, né? Comprei da Cintia Aliás, tudo que eu tenho aqui da Natura é da Cintia E eu precisava E eu não me arrependo de comprar essa base, gente É a base mais cara que eu tenho Tanto essa daqui Essa gold, né? Base matte gold Quanto a em mousse Também da Natura Una Tô limpando aqui porque ela é toda espelhada Mousse aqui, ó Também da Natura Una, tá? E outras são as duas bases da Natura Que dão certo pra minha pele Porque como eu disse pra vocês já várias vezes aqui no canal As bases da Natura Eu acho elas muito rosada ou acinzentada Nenhuma delas tem o meu tom realmente de pele, sabe? Então essas daqui são as que mais chegaram perto Tanto que as duas, se não me engano, é castanho 20 Essa daqui é castanho 20 E essa daqui também As duas são castanho 20 E vocês sabem que ela fica um pouquinho mais cara na minha pele Mas depois a gente vai arrumando com contorno e iluminação Mas de fato essas bases aqui são bases mais caras que eu tenho Da Natura Porque elas foram na promoção 80 reais Mas elas custam sim mais de 100 reais no preço normal, gente Real Mais de 100 reais, tá? Mas é um tipo de produto que vale muito a pena Rende muito Não precisa colocar muito É um pouquinho que você coloca Ela já dá pro rosto todo Principalmente se você é da minha turma Que gosta de uma pele mais naturalzinha, sabe? Então é um produto que é caro É caro Mas você coloca num pouquinho A pele fica linda Com uma ótima durabilidade Inclusive essa daqui eu uso muito em cliente Sim, senhora Essa daqui eu uso mais pra mim mesma Pra ser mousse Que eu acho ela mais difícil de trabalhar em cliente, sabe? Uma dessas líquidas assim É mais fácil de trabalhar Então essa daqui eu uso muito em cliente Gosto bastante em clientes Então assim São minhas bases mais caras São Porém eu acho que vale muito a pena ter, tá bom? O Ingenatura é um produto que é muito caro Que eu me acho a rica quando eu uso ele É essa paletinha de sobrancelha da Natura Gente, R$80 essa paletinha aqui Essa daqui Quem me deu foi a Cintia, na verdade Eu não comprei essa daqui E é só que o preço dela é R$80 Já falei pra vocês sobre essa paleta Eu sinceramente acho que não vale a pena Pagar R$80 uma paletinha de sobrancelha Fui bem claro aqui no começo do vídeo Que esses valores altos valem a pena Pra todos que entram em contato direto com a pele Isso não, isso aqui é um prendedor de sobrancelha Tem vários outros de várias marcas Inclusive baratinhas Que fazem o mesmo trabalho Ou por muitas vezes até melhor, né? Não sei Mas eu acho que não vale a pena pagar R$80 Num produtinho desse É a riqueza da vida É a riqueza da vida Se você gosta de coisa cara Não, eu só uso coisa cara Eu gosto de vestir em produtos caros Pra meu ritual de beleza Então se joga, amiga Compre mesmo Compre Mas eu não compraria Eu não compraria uma paletinha de sobrancelha Por R$80 Mas nunca é minha vida Esse pó também Ele é muito rico Inclusive tem um outro dele Acho que tá lá no outro quarto Espera que eu vou pegar Não achei, gente Eu acho que ela tá na minha necessaire Lá no carro Enfim São esses pós da Mary Kay Sim, senhora Por muito tempo eu usei produtos da Mary Kay Gente, acho que eu usei por uns 5 anos direto Só usava a base Time Wise E esses pós Translúcido e pó mineral Só usava a Mary Kay Primer, fixador de sombra Que mais que eu usava? Delineador de olhos Lápis Por muito tempo Eu comprava produtos da Mary Kay Mas depois Quando eu fui conhecendo outros produtos Conhecendo mais outras marcas Eu deixei um pouco de lado Pelo mesmo motivo Eu acho que eles são bem caros É uma marca cara Uma marca muito boa Mas também caro Encontra mais barato As crianças não estão que tá E a gente consegue encontrar mais barato Em outras marcas Então eu parei de comprar a Mary Kay Principalmente quando eu descobri A base da Ruby Rose Eu nunca vou esquecer O dia que eu descobri a base da Ruby Rose Eu nunca mais comprei a base da Mary Kay Gente, juro a vocês Eu acho que ela é até melhor Que a base da Mary Kay É mentira minha, gente? Eu vou ser bem sincera Aqui em relação à Mary Kay Porque tem algumas meninas Que me perguntam aqui, né? Tem algumas meninas Que me perguntam Por que você não vem com produtos Mary Kay? Eu particularmente Gente, eu, tá? Sully Eu acho Uma linha boa da Mary Kay É a linha de pele Maquiagem Eu já tive pincéis da Mary Kay Não gostei dos pincéis deles Então assim Maquiagem Eu não compraria mais Mary Kay Mas produtos de pele Eu compraria Porque eu acho muito bons Os produtos faciais deles Gente, skin care São tops Assim, os melhores produtos Que eu já usei na vida Eu usava a linha completa Aquela linha de Opa Velha Olhosa Até esqueci o nome Ele era verdinho por fora Usava a linha completa Eu amava Mas assim Da marca Mary Kay Eu investiria hoje Em produtos faciais Skin care Tá? Maquiagem Eu não compraria mais Não compraria mais Porque eu descobri muitos outros produtos Mais barato Mais em conta Que faz um trabalho Até mesmo melhor Entendeu? Mas esses pó aqui da Mary Kay Tanto esse quanto o meu mineral Eu comprei na época E eu gostava Eu gosto de usar ele Mas não é minha É meu xodó Sabe? Não são meu xodó Eu tenho outros mais xodózinhos aqui Mas também é caro Tá? Um xodózinho desse daqui É uns 80 reais Acho que desse daqui Custa também uns 80 reais Por aí Esses xodózinhos da Mary Kay Tudo da Mary Kay É caro A verdade é Você lembra que eu paguei Num pincel Um pincel só Eu paguei 50 reais Tá aqui ó Pincel de espumar Olha ele aqui ó Tá vendo? É da Mary Kay Deixa eu ver se aparece o nome dele aqui ó Mary Kay Tá aparecendo aqui Vocês estão vendo aqui? Eu odeio esse pincel Eu me arrependi tanto Olha como ele tá esgachado Na segunda vez que eu fui lavar Ele já abriu todo ó Esse pincel ele era fininho assim ó Era pincel de espumar Nunca mais comprei Foi o único pincel que eu comprei Não compro mais Então na Mary Kay Legal os pós Legal as coisas Mas eu não compraria hoje em dia Mais maquiagem Então essas maquiagens Estão tudo quase fora da validade Estão tudo passando da validade Porque faz muito tempo que eu as tenho Porque nunca mais eu comprei Então são makes que eu tenho que ficar de olho na validade Tá tudo cheio ó Tudo cheio Tanto esse quanto o outro Quase nem uso Solar de Eudora Temos aqui duas máscaras de cílios Que eu paguei em cada uma 70 reais Se eu não me engano Essa daqui não Essa daqui eu só paguei uns 45 reais Acho que foi E na época Já faz um bom tempo Essa Turbo Eu paguei uns 70 reais Essa daqui Me arrependo? Não Porque eu amo essa aqui Turbo Essa aqui eu me arrependi de ter comprado Embora não foi tão caro Mas eu me arrependi Porque eu não gosto do pincel dela Ela é muito gorda Olha só Essa daqui ó E não dá muito certo no meu tipo de cílios Entendeu? Então eu uso o produto dela O pincel eu não uso não Mas essa Turbo Eu compraria muito outra Sem nenhum arrependimento Porque olha esse pincel Cara É um dos melhores pincéis Melhores máscaras de cílios Que eu já usei na vida Turbo 5.0 Da Eudora Sol Muito maravilhoso Foi caro Foi 70 reais 75 Uma coisa assim Mas eu não me arrependo Porque eu uso bastante até hoje Aí o que eu faço? Eu pego o pincel daqui Coloco nesse daqui E vou usando Claro que vou fazer isso Vou desperdiçar Não vou Porque foi caro Também da Natura Esse daqui também é bem caro Que é o nosso iluminador rosto e corpo Também é nessa faixa De 80 reais 75 80 90 Acima de 80 reais É esse iluminador rosto e corpo Porém eu uso eles Em noivas Antes da base Sim senhora E também gosto de usar neles em noivas Aqui no colo Pra quando a noiva Tava aqueles vestidinhos Tubinho Aí eu passo aqui tudo nessa Pra ficar iluminado Fica muito lindo em fotos Então ó Eu usei já tá aqui já De tanto que eu uso mais em noivas Do que em mim mesmo Inclusive pra fazer uma maquiagem Bem poderosa aqui com vocês Eu vou usar ela E eu adoro Ela é muito linda Ela é muito suave Ela é muito sutil Eu adoro em noivas em fotos E é coisa mais linda Mas ela também é um produto rico Né Ela tá na faixa de 80 reais pra cima Pra mim é rico gente Desculpa aí as ricas reais Né Que pra vocês Nossa mas é 80 reais O que que é 80 reais Gente Não precisa ser nada Pra mim é amiga Desculpa Mas pra mim é Então é um produto que eu adoro usar Em noivas Casamentos Eventos De pincéis Os pincéis mais caros Que eu tenho aqui É esse da Mary Kay Que é uma porcaria 50 reais Eu paguei nesse pincel 50 conto Paguei nesse pincel Que eu usei duas vezes Depois não usei mais Gente Essa cerda Ela é muito dura Ela tá aqui ainda Que eu tenho dó de jogar fora Porque eu bruxo meu dinheiro Indo embora Mas se não Eu já tava no lixo Há muito tempo Tá Eu tenho dó de jogar Porque foi caro Mas assim Nem uso gente E também os pincéis da Avon Também são pincéis Não é caro Eu não acho caro Mas perto dos outros Que eu tenho aqui Que eu só tenho o pincel Da Macrylan e da China Então esses daqui São mais caros Do que eu já tenho aqui Mas são pincéis excelentes Que eu acho que dá pra todo mundo ter Todo mundo comprar Os pincéis que eu mais indico São esses dois De blush E de base O de pó também é bom Mas ele é bem pequenininho E não sei Você tem que se adaptar com ele Sabe Mas assim Que eu uso muito São esses dois aqui Pincéis da Avon Que eu adoro Acho que cada um deles Foi 25 reais Se eu não me engano Uma coisa assim Esse daqui Eu me arrependi um pouco Quando chegou Eu me arrependi um pouco De ter comprado Mas Depois eu comecei a usar ele Mais sabe Em clientes Pra espalhar a base Depois eu vim sumando Com a esponjinha Então Essa aqui tá me sendo útil Em clientes Então são pincéis Que eu adoro Vale a pena vocês terem Dá pra você estar comprando São pincéis de excelente qualidade Lavei eles várias vezes Nunca soltou um fiozinho Então assim Indico muito Os pincéis da Avon E de todos os pincéis Que eu tenho aqui São os pincéis Realmente mais caros Que eu tenho A última Minha paletinha de sombra Mais cara Que eu mostro Pra vocês aqui Nos vídeos Porque eu tenho uma Mais cara Que é essa ainda Que é a paletinha Radiante Rosé Da Avon Paguei 80 reais Essa paleta Essa paleta Quem lembra Eu adoro Eu adoro ela Eu uso bastante Então quando é assim Vale a pena Eu acho que vale a pena Mas não é minha paleta Mais cara A paleta mais cara Que eu tenho aqui É uma paletinha Que eu comprei da Oceane Eu paguei 150 reais Vale E aqui embaixo Se você tem algum Desses produtos Se vocês também gostam O que vocês acham Se vocês também indicam Qual foi a reação De cada produto Na sua pele A sua experiência Com esses produtos Tá bom minha amiga Vai no Instagram A gente conversar Bastante por lá Estou sempre respondendo Vocês lá nos directs E é isso Beijo no coração Da minha vida Coisa mais linda A gente se contou No próximo vídeo Tá Se vocês fizeram Parte 2 Mostrando meus produtinhos De make Maquilando clientes Comenta aqui embaixo também Beijão E até o próximo vídeo